Deixa eu ver como é que funciona esse trem. Eu também, Ademir Santos. Aí, ó. 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 Uhul. Já tô me enganando. Vai lá, Rafael. Festa, hey. Vai lá, Rafael. Festa, hey. Uhul, trem. Tá vendo? Ó. Vem cá, Pelin. Vem cá, Pelin. Ó. Ah, moleque. Vai morrer de infarto aqui. Vai morrer de infarto. Meu amor de Deus. Mandou bem, mandou bem. Onde o celular agora não quer apagar. Deixa eu... Gente, vocês têm que ter um pique. Vocês têm que ter um pique. Mandou bem, mandou bem. Vou falar um negócio. Essa molecada tem que ter um pique. Olha, vai curtir na boa. E a hora que terminar, dá uma cheirada. Mas é uma cheirada arrumada no cangote de uma moça. Tá certo? Dá uma... Mas, gente. Agora vou... Mas pensa no homem. Não, vai ficar desse jeito agora. Pronto. Não, nem na bola, não. Não, meu coração. Aqui. Um. Ih, abriu até o blazer. Agora já era. Meu coração tá bom, Pelin. Isso. Tá bom. Ó. Ó. Não, vai ficar aberto agora até terminar o jornal. Pronto. O que é isso, Saba? Ó. Vocês que... Deixa eu falar pra você. Essa noite inteira, essa molecada pulando. Desse jeito, eu morro. Ó. Fala, vem cá. Eu vou dizer um negócio pra essa molecada. Vai curtir mesmo, Saba. Curte bastante. Mas cheira a mulher. Muito gostoso. Ou cheira a homem. Pô, a mulher é seu.